E aí galerinha, estamos em mais um vídeo do canal É, eu acabei de assistir um outro vídeo do Bruezão, mano O Bruezão, agora eu tô lembrando um dia que ele estava na casa do Mário E não sei o que que falou lá Que o Mário olhou pro Bruezão e falou Você quer ir embora da minha casa? Você quer ir embora da minha casa? Você quer ir embora da minha casa? O Bruezão não, não, baixou a cabeça e ficou quieto O Bruezão ficou quietinho E agora fica chamando o Mário de porco, atima Falando que é um porco, não sei o que Porque o Mário chamou ele de macaco branco E, mano O Bruezão tá cada vez se rebaixando mais, mano Ao invés de o Bruezão tocar a vida dele também Fica tentando alfinetar as coisas Sendo que o Bruezão foi o mais errado da história O Bruezão quem mais errou, mano Você é louco, Bruezão Meu Deus, cara, de novo vou falar pra ti, Bruezão De novo vou falar pra ti, de novo Se liga, mano Se liga, se liga, mano Vai fazer suas vitaminas insano, vai comer seus insetos aí Se quiser, eu mando a minha minhoca pra tu comer também, seu Tchau 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 Tchau